Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos Fluxo, porra! Aê, aê, aê! Aqui sim, ou você dança, ou grave de balança Aê, 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 aê! O DJ do baile me bota, o DJ do baile me soca Fode minha bucetinha na onda da droga Fode minha bucetinha, na undada droga Fode minha bucetinha, na undada droga Fode, moid, 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 moid Na undada droga Bala, fala um suco, abre seu nome e é no grau A destrava quer lugar, sabe o que ela quer? Pau, pau, pau é nosso pau Pau, pau, pau é nosso pau Tava na rua fumando baseado Chegou a minha amiga e pediu pra dar um estrago Eu falei assim, vamos fazer um acordo Dá um cento pra mim, eu fui, fumo o beck todo Dá um cento pra mim, eu fui, fumo o beck todo Dá um cento pra mim, eu fui, fumo o beck todo D-d-d-d-d C-O-G-H-M Aê, 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 não tem jeito não hein, só mandei um atualizado, na frente de todo mundo, aê, esse é o canal dos fluxo, porra.